É o Pique Novo Vai! 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 Não fala que dói, eu boto só a cabecinha Não fala que dói, eu boto só a cabecinha Era xereca no pau, e pau na xereca 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 É piroca no cu, é mais velha Piroca na chaltada, novinha É piroca no cu, é mais velha Piroca na chaltada, novada, 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 novinha É piroca no cu, é mais velha Piroca na chatada novinha É piroca no cu da mais velha Piroca na chatada novinha Pra não falar que dói eu boto só a cabecinha Ei, sapequinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua xoxota Ei, sapequinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua xoxota É o pique novo Vai, 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 vai Não falar que dói eu boto só a cabecinha Não falar que dói eu boto só a cabecinha Era xereca no pau e pau na xereca 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 É piroca no cu da mais velha Piroca na chatada novinha É piroca na chatada novinha Para não falar que dói eu boto só a cabecinha Ei, sapequinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua xoxota Ei, sapequinha Coloca o seu bumbum na minha piroca Tu não deixa eu colocar no seu bumbum Tu só deixa eu colocar na sua xoxota Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado